O Damodito era conhecido como o bárbaro do deserto Pegava as mulheres grávidas Pegava a espalha e arrancava os filhos delas ao meio Pegava as crianças Arrancava e captava suas cabeças E eles disseram agora, pronto Vão matar nossas mulheres Vão matar nossos filhos Quem vai nos ajudar, quem vai nos liberar Arrancava e abençoe Olha pra cá Aí começa a reunião Arrancava e abençoe E o teu nome será lembrado, viu? Você não vai morrer de top Porque o teu nome será lembrado Começa a reunião Amém Ai E começa Quem vai nos ajudar Quem pode nos socorrer Quem pode nos ajudar Aí o daí vem Tem um nome que está sendo avançado Tem um nome aí que é valente na guerra Tem um nome aí que é filho na guerra E está ganhando todas Me fala o nome dele Pelo amor de Deus E o que isso foi se bom De Jefité, viu? Era os anciãos Os anciãos Naquela época não era o sentido de velhice Era o sentido de escabetaria E eles começaram a dialogar E dizendo Quem vai nos ajudar Quem vai nos socorrer Não tem ninguém pra nos ajudar Aí olha pra onde diz Olha Só tem o que pode nos ajudar Nessa guerra O nome dele é Chefe Ah, você não entendeu Aquele que a gente pisou O melhor Toda a vida É ele Só quem pode nos ajudar Nessa guerra Aquele que a gente colocou De casa pra fora Que a gente disse Que não tem chamada Que a gente disse Que não tem valor Que a gente disse Que não paguei nada Não crescia Ele Só ele Pode nos socorrer Nessa batalha Manda chamar ele De volta pra cá Vamos restituir a terra pra ele Ele vai liderar E será juiz da nação Aleluia Glória a glória de Deus Aquele que tinha tudo Proderado Agora se torna juiz De Israel Aleluia Aleluia Olha pra todos Na nossa porta Na praia E aí Prepare-se Porque Deus vai mudar O cativete da sua história Deus vai mudar O rumo Da sua história Aleluia Aleluia Glória Glória Fica de pé comigo Já vou te ajudar Sabe Quem começou Uma obra Por favor Vem aqui Glória Deus Glória 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 Deus está falando Nesta noite Com os jefiteis É Deus E talvez tenha tudo Pra dar errado No meio de a sociedade E Deus te chamou Pra dar certo Deus te chamou Pra dar certo Aleluia Hum Ah, olhava Irmão Olhava pra mim Passou e dizia Aquele amigo vai dar errado Filho de alcoólatras Irmão alcoólatras Família alcoólatra E disseram pra mim Vai dar errado Vai ser bandido Vai ser assaltante Vai ser assaltante Várias vezes Tomei facado Dentro de casa Botaram pra fora de casa Disseram Esse menino Que está dando azar Dentro de casa Muda ele Eu com 12 anos de idade O povo dizia Vai dar errado Ah Desde hoje Nunca coloquei Um copo de cachaça Na minha boca Não coloquei um cigarro Na minha boca Sabe por quê? Quem me chamou Foi Deus Ele disse Não vai dar errado Vai dar certo Vai ser pregador Na minha palavra Quem me chamou Foi Deus Quem me vocacionou Foi Deus Não foi homem Quem começou a voar É fiel pra ter O seu tempo E na sua hora Ele tudo cumprirá Mas o céu de paz E a fé Só a palavra Não vai chegar Só a palavra É fiel pra ter É fiel pra ter É fiel pra ter